Como todo mundo adora um pão, eu vou ensinar para vocês a receita de um pão fit com apenas três ingredientes. Começamos batendo cinco ovos. É importante que os ovos fiquem bem batidos. O ideal é que os ovos dobrem de tamanho, então para facilitar você pode utilizar uma batedeira. O próximo ingrediente são cinco scoops do Pãozinho das Galáxias, que é um blend de farinhas saudáveis e você pode encontrar no site da Essential. O último ingrediente será uma dose de Fiber Lift, que é um mix de fibras essenciais para a saúde do intestino. Agora, em uma forma untada, eu vou despejar minha massa e colocar o gelinho para decorar. Música 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 Música